o show meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da rbc no youtube pedindo a cada um de você que não tá inscrito ainda se inscrever no canal da rbc no youtube e assista o vídeo até o final que às vezes a dica tá no final mas também pode estar no começo então sugiro você já assista até o final que vai ser top de verdade primeiro agradecendo a deus por mais uma vez está aqui gravando vídeo para você e trazendo informações esse leitões aqui meus amigos já vai fazer dois meses agora em dezembro certo qual o tempo certo de vocês mudar a ração dos leitões de vocês esses aqui meus amigos tava numa ração pré-inicial melhor dizendo tá né agora seria já para mudar a ração deles é para inicial que vai dos 50 dias de nascidos até 69 dias até 70 dias certo mas aqui aqui na rbc eu costumo fazer um pouquinho a mais aí a ração pré-inicial quatro certo porque rb que eu considero que a ração mais forte uma ração que tem mais proteína certo não que as outras não tenha tem também mas a ração pré-inicial tem aquele suplemento é que a gente bota 20 quilos para 100 quilos de ração já o a inicial é só é três quilos de suplemento para 100 quilos de ração para você ver como é que é bem mais forte a pré-inicial quatro certo então meus amigos agradecendo a cada um de vocês aí que está assistindo nossos vídeos mas se você gostou de verdade deixa um like lá no canal botão bota lá por gentileza uma joinha se não gostou passa o vídeo mas se gostou você já sabia disso beleza rb eu já sabia dessa dica aí show se eu não sabia tô sabendo agora deixa um joinha lá para gente a gente agradece e meus amigos também é falar também um pouquinho aqui das moscas né na sua criação de suína aí nessa época aparece muita mosca né aqui na fazenda macapá interior de sobrar o cenário aparece bastante mesmo e agora no começo do mês tô indo na rebanho vou mostrar para vocês um produto que a gente usa e ameniza não quer dizer que vai acabar total mas me ajuda bastante e eu não tava usando é até esse mês porque as moscas tava pouco já cheguei hoje havia aqui que tem bastante então semana que vem já vou para rebanho já vou trazer lá é um produto que a gente coloca na ração que é é top de verdade ajuda bastante aí diminuir as moscas é na criação de suína de vocês fica aí mais essa dica de manejo o tempo certo de você é mudar a ração dos leitões né qual o tempo certo né que é você iniciar ali 33 dias de nascida ali a ração para iniciar o 4 e vai até os 49 dias aí vai do 50 dias para frente já vai com a ração inicial fiquei mais essa dica de manejo para vocês um abraço a todos abençoe é show e aí